Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo, eu vejo, ah Saio no estrelho pra tentar ligar Eu tento mil acaso pra te esdarrar Por aí não sei o que eu faço, eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Eu quero dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Eu quero dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Eu quero dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Eu quero dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Eu quero dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Eu quero dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro